Esse é um trabalho que eu venho fazendo, meu nome é Morgana Poieses e eu tenho essa performance que se chama Poemas e Sussurros, em que eu sussurro poesias para o público que é testemunha, no caso, desse ato performático. E aí eu faço também uma adaptação dessa performance com esse projeto que eu tenho com as epístolas profanas em que eu escrevo cartas. E aí eu também trabalho com a mediação, nesse caso com fone de ouvido, então eu sento de frente com o público e eles escutam o áudio em que eu gravo essas cartas sussurradas. E aí eu também estabeleço um jogo de olhar com esse público. Então, essa carta que eu escolhi é a carta para a madame silenciosa, que é a morte, é a personificação da morte. E é isso, eu trago algumas referências nessa carta, como o sétimo selo de Ingmar Bergman e também as intermitências da morte de José Saramago. E algumas festas tradicionais, como a festa da Boa Morte, no Recôncavo da Bahia, que é uma festa também protagonizada por mulheres negras. E também a festa dos mortos no México, que também é festejar e celebrar a morte. Então, eu acho que vai contra o nosso entendimento de morte aqui também no Ocidente. Eu acho que a arte, ela está aí, né? Sempre para resistir. Eu acho que é um contexto muito tenso, muito terrível, assim, né? Para a arte, para a educação, para a cultura, para os movimentos sociais, né? Para os movimentos minoritários. Mas, enfim, socialmente, muito complicado. Acho que a proposta do Festival Poética também já vem nesse sentido. Acho que é um festival de resistência. Eu acho que também a articulação com o Instituto Federal Tecnológico, assim, também. Eu acho que a cultura e a educação, elas precisam se aproximar, entendeu? A arte, a cultura e a educação, assim, eu acho que às vezes elas ficam meio separadas, assim, sabe? Então, eu acho que nós estamos aqui também como um ato de resistência, né? Eu acho que a confluência de linguagens e também de ser um evento tanto acadêmico quanto artístico e cultural, com apresentações nas ruas. Então, a gente também chega nas pessoas, né? No povo, nas pessoas que estão na rua. Eu acho que isso também, sair dos muros da universidade, sair dos espaços institucionais também é muito importante. Perfeito. Carta para a Madame Silenciosa Te escrevemos como se você fosse algo além de um substantivo feminino. Como se você fosse uma entidade personificada, um devir mulher. Nós nem te conhecemos tanto, sua face, sua história, sua essência universal. Você nos atravessou algumas vezes, nossos corpos, nossos caminhos. Você nos vedou em silêncio e nós sonhamos com você noutras noites, lágrimas, sangue, trovões. Não há peso, nem melancolia, nem amargor. Há uma caminhada lenta que pode nos surpreender a cada passo. Há uma certeza, por vezes, inesperada. Você nos lança o desafio de uma partida de jantres na metáfora de Bergman. E suas intermitências fazem ruir as estruturas de poder na humanidade cética de Saramago, com relação a qual nunca nos resolvemos completamente. Há os seus astros festivos da Bahia e do México, como gostaríamos que pudesse ser, celebrar. Há, sobretudo, as nossas experiências de vida, em que você está sempre espreita, invisível, calada. Nós fingimos te esquecer, é melhor assim. Mas quando você aparece, a vida se revela ao seu lado e nada é mais importante. É preciso te encontrar para saber viver ou tudo se esgota em si mesmo. Você não nos toca uma vez só de maneira definitiva. Você tem nomes, os quais não podemos dizer, um tabu. Mas nós te escrevemos a si mesmo, não há nada a temer, além da realidade irredutível, até que você nos arremate de vez, como se um beijo de neve. Esse trabalho dos sussurros eu já vinha fazendo, né, como artista, tanto dos poemas de sussurros quanto das epístolas profanas. E eu desenvolvi também, ele se transformou num projeto de pesquisa, né, Hoje em dia que eu desenvolvo um doutorado em performances culturais da Universidade Federal de Goiás, investigo a manifestação do silêncio na linguagem. Como o silêncio pode se manifestar na linguagem ou também fora dela, né, ou antes, ou depois, ou no meio, assim, na música e na dança nós temos a pausa. Na dança a gente chama de paragem, né, o André Lepé que chama essa. E a gente percebe status de suspensão, que são fundamentais para a constituição de qualquer linguagem, né. Mesmo na música, o José Wisnik também, ele escreveu sobre o silêncio e o ruído e o som, né, antes da música como linguagem, né, e ela está muito presente também na literatura, né. Não só como pausa, mas a própria palavra silêncio, ela se manifesta às vezes como suspense, às vezes como estados. Foucault também tem uma entrevista, ele fala isso, que o silêncio, ele pode ser uma postura hostil, mas ele pode ser também uma manifestação de uma admiração emocionada, até mesmo de um amor. E aí a gente pode relacionar com a morte, com a mágoa, né, assim, tem muitas nuances aí, assim, na realidade eu acho que o silêncio ele está ligado muito ao aspecto sensorial. O início foi meio vago, porque eram palavras ao vento, não tinham muito sentido, estava sem um pouco de nexo, mas acabou que ao eu ouvir de novo, eu vi uma história, história de uma vida ali, um contexto todo geral, tanto de mim mesmo, assim, como pessoa, como de um grupo maior de gente, que acabou que no início foi complicado, só que o desfecho dela é bem interessante, que é a minha história em relação às pessoas, ao encontro, ao viver, e encontrar um sentido para realmente, para a vida. E a gente estar ali, é difícil, é difícil tudo, é talvez frustrante, mas no final é isso que a gente quer, quando encontra uma pessoa que venha mudar a nossa realidade, essa é a meta de tudo, isso que realmente no final acaba acontecendo. E é isso, a gente está à procura sempre de alguma coisa que venha nos tirar do chão, mudar a nossa realidade, quando encontramos, é aquilo, encontramos, é o fim de tudo, início de uma nova história. O cabo aqui é uma sensação de, não sei, eu posso falar, colhedora, às vezes vai tranquilizando a gente, é bem diferente. Então, a Susa Sontag, ela tem um ensaio, que foi o que me inspirou também as minhas pesquisas teóricas, chama A Estética do Silêncio, que está no livro A Vontade Radical, e aí ela fala isso também, que o silêncio é, há muitas imputações, né, contra o nosso silêncio, ele tende a ser, às vezes, mal interpretado, então por isso que eu estou buscando também o silêncio que seja expressivo. O silêncio também na música experimental é muito presente, né, e na poesia concreta, nas artes visuais também, ele é muito, na realidade, quando a gente se silencia, os nossos outros sentidos, eles ficam mais evidentes, né, então o aspecto visual, ele se sobressai, o tato, o cheiro, então assim, a gente escuta mais, eu também tenho pesquisado o silêncio como também um lugar de escuta, né, um do meio e do outro. E uma coisa também que me chamou a atenção das minhas pesquisas é que o silêncio no contexto do Brasil, ele também está sendo usado como protesto, né, então assim, nas manifestações de rua, o silêncio é uma estratégia também de desorganização da censura, porque as pessoas não entendem o que aquilo quer dizer, os policiais, então assim, em várias situações ele criou um tempo, o estado de suspensão é um tempo também para aqueles grupos, aqueles que se manifestarem, ganharem tempo, né, então a censura não vem de forma imediata. Eu tive experiência com o grupo seco, a performance secos do Desvio Coletivo São Paulo, na cena contemporânea em Brasília, não é, que está acompanhando um dia de manifestação também, o anticonalto, e aconteceu exatamente isso, como a gente chegava em silêncio e muito devagar, isso desorganizava a força policial, porque a gente não estava ali com uma protesta convencional de gritar, então assim, eu acho que o silêncio pode ser também tático e também estratégico. E você mencionou ontem uma palavra que eu achei muito interessante, que é o silenciamento, né, haveria na história do Brasil um certo autoritarismo que silencia. Quando eu comecei a querer pesquisar o silêncio, eu escutei muito, assim, a questão do silenciamento cultural, então foi o, acho que o primeiro impasse, assim, que eu me deparei, quando eu trabalhava com o silêncio, um silêncio mais potente, né, um silêncio para esse país de silenciamento cultural, de notícia nacional, como disse Paulo Freire. Então esse foi um desafio, e eu, meu desafio como artista também, é também não ficar na questão do silenciamento cultural, que eu acho que já é bastante denunciado, né, assim, né, eu acho que eu quero dar um passo além de como, mesmo que esse silenciamento se transforme em forma de expressão. Os meus destinatários, às vezes, são artistas, pessoas também que me escrevem sobre as performances que eu faço, então eu também respondo. Alguns artistas consagrados, alguns teóricos, escrevi para Paulo Freire, para Antônio Artor, para Cora Coralina, a partir da leitura da obra deles, né, também, então, assim, é um trabalho de crítica, de interrupção. E alguns também, mortos e vivos, assim, tipo, escrevi em homenagem a alguns artistas que nos deixaram recentemente. E também tem os destinatários que são imaginários e fictícios, assim, né, e também assinam, às vezes, com alguns heterônimos. Então, assim, tem um jogo aí, e também com a personificação de algumas cidades. Então eu já escrevi Carta para a Vitória, que foi inspirada em Italo Calvino, né, nas Cidades Invisíveis, que ele trata com homens de mulheres, né, várias, ele cria várias imagens da parte da cidade de Veneza, e foi uma inspiração, assim, também, para... porque eu também venho de uma pesquisa com intervenção urbana, com arte nas ruas e nas cidades, então eu tenho interesse pelas cidades, assim. O silêncio foi a primeira coisa que existiu, o silêncio que ninguém ouviu, astro pelo céu em movimento e o som do gelo derretendo, o barulho do cabelo em crescimento e a música do vento, E a matéria em decomposição, a barriga digerindo pão, explosão de semente sob o chão, diamante nascendo do carvão, homem, pedra, ponta, bicho, flor, luz elétrica, TV, computador, bateteira, liquidificador, vamos ouvir esse silêncio, meu amor, amplificado, não tem ficador.